Música Oba! Vamos lá! Levanta desse sofá aí que tá começando o SBT e você! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tô animada hoje! Uma ótima quinta-feira pra todo mundo! Um beijo grande aí pra sua família! Obrigada pela audiência! Ai, cansei! Ó, não desgruda da TV! Fica com a gente até o final! Porque hoje é aquele dia que todo mundo chora, bebê! Porque eu vou pra cozinha! Ensinar uma receita deliciosa! Olha lá! Um escabeche de berinjela, gente! Receita de família também! Fácil, fácil de fazer! Poucos ingredientes! E, ó, dura um monte na geladeira pra você comer aquela horinha que tá com uma fominha, tá bom? Quinta-feira é dia de mundo pet! Você sabe que toda quinta a gente fala dos nossos bichinhos lindos e maravilhosos! Mas aqui no SBT e você a gente também fala sério quando é preciso! E hoje o assunto é sério! Sabe por quê? Várias empresas farmacêuticas e cosméticas fazem testes dos seus produtos em animais. E esse tema ficou polêmico nesses últimos dias, né? Porque em alguns casos há extrema crueldade com os bichinhos. Mas será que esses testes precisam ser feitos desse jeito? A gente vai entender direitinho, vamos conversar com pessoas que trabalham com isso, que vão nos explicar direitinho já já, tá bom? Mas eu quero começar o programa, né? Começar falando desse assunto, mostrando pra vocês esse curta-metragem aí, ó, que vai entrar no ar. É um curta-metragem, a gente pegou um pedacinho só. Ele repercutiu o mundo todo. É o Save Ralph, tá? Hashtag Save Ralph. Ele ilustra a rotina desse coelhinho aí, né? Ele conta como é que é ser usado em procedimentos pra testar produtos de beleza. No vídeo, ele descreve as cicatrizes dele, o quanto que ele sofre, né? E no vídeo, ele acha que tá tudo certo, que é assim que tem que ser mesmo, né? Eles são usados aí, como vocês estão vendo, nos testes de laboratório. Esse curta, ele, a gente até separou algumas imagens e outras, porque ele é meio fortinho, sabe, gente? Então, assim, desculpem aí, é um gatilho. Mas tá aí, tá na internet pra quem quiser ver, né? E a gente não poderia deixar de mostrar aqui pra discutir sobre esse assunto aí. E a gente poder refletir um pouquinho mais. Será que tá certo? Será que não tá certo? Será que realmente é cruel? Ou não? Ou será que tem que ser assim, né? Será que existe uma outra possibilidade? A gente sempre tem que ver os dois lados com muita profundidade antes de se posicionar, né? E por isso, o Daniel conversou com a professora doutora Eliane de Freitas sobre o que a legislação permite e diz em relação ao uso dos animais em testes. E como é que isso pode ser evitado? Vamos dar uma olhada. E agora a gente vai conversar com a doutora Eliane. Ela já foi coordenadora, né, da Comissão de Ética no Uso de Animais do IBIS, da Unesp. Eu gostaria de saber, Eliane, se esses testes, se eles têm como não acontecer, se tem outra forma de fazer os testes em animais pra evitar a crueldade. Tem várias formas de fazer testes em animais e esses testes, geralmente, eles são regulamentados por um órgão nacional, que é o Conselho Nacional de Ética na Experimentação Animal. Então, todo tipo de pesquisa, ensino ou teste, mais na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, por exemplo, deve seguir um protocolo que é usar formas que o animal sofra, anestésico, quando possível, analgésico, e o número reduzido de animais, ou seja, usar o mínimo possível. Mas também há algumas outras formas que substituem os animais, como o uso de alguma, por exemplo, o uso de pele de outros animais ou pele humana que fica num tubo de ensaio. A gente chama isso de testes in vitro, por exemplo, ou pedaços de órgão. Células, às vezes, um conjunto de células que pode ser usado no lugar dos animais. Mas nem sempre isso é suficiente. Às vezes, realmente é preciso usar animais nas pesquisas. A polêmica do RALF é especificamente no uso de cosméticos. E o Conceia lançou uma norma em 2014, regulamentando o uso de métodos alternativos. Então, esses métodos alternativos são esses métodos que não utilizam os animais. Porém, não é obrigatório. Então, a gente não tem a proibição do uso de animais no Brasil. Entendi. Então, eu sou leigo na minha biologia, não sou um pesquisador, mas deixa eu só ver se eu entendi. Então, tem como a gente fazer testes sem usar os animais, né? São os testes in vitro. E também tem como a gente usar os testes em animais de uma maneira que eles não sofram, né? Então, por que a gente está fazendo testes em animais assim com crueldade? Porque tem alguma explicação para isso? Isso deve ser evitado de toda forma. E alguns testes são vistos como crueldade porque eles são uma forma de evitar que esse tipo de situação ocorra com o ser humano, por exemplo. Mas, principalmente, vamos supor, você vai usar um perfume. Se o perfume espirrar no seu olho e você ficar cego por causa disso, vai ser muito ruim. Então, o que as indústrias fazem é testar nos animais primeiro para ver se é seguro para o ser humano. Esse teste que aparece com o RALF foi um teste muito utilizado, mas está sendo substituído pelo uso, por exemplo, de olho bovino, que vem do frigorífico. Então, ele já é um animal que já foi sacrificado, então você não precisa usar um outro animal. Então, de fato, alguns procedimentos que causam muita dor, eles têm sido evitados. A proibição de testes em animais já foi feita em mais de 40 países. Você acha que no Brasil isso pode acontecer também? Talvez. Na verdade, não é uma proibição de testes em animais. Tem vários países, principalmente na União Europeia, que não aceitam cosméticos que foram testados em animais. Essa é uma tendência que vai se espalhando pelo mundo, mas agora medicamentos e outros tipos de testes, eles são aceitos. Então, é especificamente para os cosméticos. Muito obrigado, então, por todas essas explicações. E a gente segue aqui tentando ver se isso aí vira uma tendência, as pessoas começam a pensar mais sobre essa questão, né? Eu espero que sim. Sim, é muito importante que a sociedade discuta esse tipo de tema, porque, afinal de contas, estamos utilizando os seres vivos, né? Então, é muito importante, sim. As leis são importantes, o consumidor, enfim, desses produtos é uma coisa importante, é algo importante. A discussão na sociedade é extremamente importante para que as coisas melhorem. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos, é isso que você falou. Temas como esse têm que ser discutidos, né? Para entender os dois lados, para saber as possibilidades que a gente tem em melhorar se realmente estiver tendo essa crueldade, né? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai mostrar mais uma entrevista explicando certinho como é que a gente pode identificar marcas e produtos que são livres de crueldade animal na hora que a gente vai fazer nossas compras, tá bom? E, ó, agora eu já estou aqui na cozinha, de cabelinho preso, álcool nas mãos, luvinha, para te ensinar o iskabeche de berinjela. Gente, depois que vocês fizerem essa receita, vocês não vão mais esquecer de mim, porque, ó, é sério, é receita de família e toda vez que eu faço, sim, acaba facinho. Ontem eu coloquei no Instagram um story dizendo que eu ia fazer, o pessoal da minha família já me ligou. Ai, que saudade do seu iskabeche, eu quero comer seu iskabeche, me ensina a fazer. Então, tá aqui hoje, é esse que a gente vai te ensinar e, ó, é fácil e baratinho, viu? Anota aí a lista de ingredientes, o que você vai precisar. Faça o tanto que você quiser, pro tanto aí da sua família, né? Se for uma família maior, você aumenta um pouco. Ó, três berinjelas, tá? Pode ser pequena pra média. Um pimentão verde, um amarelo e um vermelho. Duas cebolas grandes, temperinho pronto, azeite de oliva, pimenta do reino, alho, sal e cheiro verde. Bate uma foto aí dos ingredientes, ó. Além disso, claro, né, você vai precisar do local que você vai pôr, vai precisar de papel alumínio pra você colocar no forno. Bateu a foto aí? Muito bem! Então, a gente vai começar a receitinha com as berinjelas, ok? Vou começar por aqui. Primeiro a gente vai... Eu vou ensinar pra vocês como é que corta, mas, gente, é assim, ó. Escabeche é aquela coisa, né? Cada um faz do tamanho que gosta, né? Tem gente que gosta menorzinho, tem gente que gosta maiorzinho. Eu corto as fatias... Tem essa faca menorzinha aqui. Eu corto as fatias assim, ó, do tamanho mais ou menos de um dedo, mas grossinhas. Se você gostar do escabeche bem miudinho, você corta menor, tá? Eu gosto ele mais, assim, grosseiro, sabe? Mas isso também é a gosto. Vamos lá. Vou precisar de um pano pra pôr embaixo dessa tábua, gente, que tá escorregando aqui, por favor. Essa partezinha, lembrando, né, lógico, né, que a berinjela já está toda picadinha, bonitinha. Vai colocando num refratário. Vai picando. Como eu falei, se você tiver vontade, pica menor. Por quê? O que acontece? Se você fizer ela muito piquitica, muito piquitica, ela reduz muito no forno, tá? Então, se você fizer muito pequena, ela vai sumir. Então, por isso que eu faço ela mais assim, mais grosseira. Vou pegar o paninho, tá aí? Tá pegando já, já? Daqui a pouco a produção me traz. Ok. Aqui. Opa! Obrigada, Bárbara. Vamos colocar um paninho pra baixo, porque ele fica escorregando. Eu ontem fiz na minha casa, né, a receita. E eu vou te falar que ficou mais ou menos uma hora e meia no forno, viu, gente? Mais ou menos uma hora e meia no forno. Então, aí que vai. Por isso que eu falei, que ela reduz. Cortando, espalhando aqui. Vocês estão gostando das receitas? Tem muita gente que mandou aí receita que fez o cuscuz, que fez o bolo de fubá. Se você fizer uma receita que eu ensinei aqui, me manda. Eu fico felizinha de saber que vocês estão gostando. Entendeu? Porque é tão gostoso, né? A gente se redescobriu em muitas coisas, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. E eu na cozinha. Nunca fui boa de cozinha não, gente. É sério. Mas algumas coisas eu consigo fazer. E saem boas. Você também é assim? O que você faz aí? Me conta. Sabe aquela coisa que você faz na sua cozinha, que a família toda conhece? E vai falar pra você, Ah, eu gosto do seu bolo de chocolate. Eu gosto do seu pudim. Que nem pudim, gente. Pudim é uma coisa que eu não consigo fazer na vida. Não consigo fazer pudim. Uma loucura. Meus pudim saem horríveis. Horríveis. Tudo despinguelado. Não consigo fazer a calda de açúcar. Se vocês tiverem aí uma receita legal de calda de açúcar, manda pra eu testar na minha casa. Porque é... É mó trauma o pudim. Porque a minha avó fazia um pudim tão bom e eu gostava. Vou fazer mais uma só. Lógico, né, gente? Que as brinjelas já estão lavadas, higienizadas, tudo aqui, tá? Aqui. Opa, essa tá com uma coisinha assim aqui. Já estão mandando WhatsApp aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Alessandra e Alê! Miramos muito você e desejo sempre o melhor pra você. E você está linda hoje. Beijos. Estamos aqui ligadinhas no programa. Ai, Alessandra. Obrigada, querida. Olha, Lia, que graça. Parabéns pelas crianças. Que lindas. Linda você também. Obrigada, Alessandra. Valeu, viu? É sempre bom a gente receber energias positivas, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que elas vêm até a gente, viu? Não tem jeito. Agora é a vez da Fabi de Birigui. Oi, Mira. Estou ligadinha em você. Eu e a minha filhota. Aê, Fabi. Ai, que amor, gente. Essas mamães lindas, né? Um beijo, Fabi. Um beijo pra sua filhota também. Bora lá. Bora lá pra cozinha. Lá, 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 lá. Eu não tenho muita paciência pra picar as coisas pequenininhas, sabe? Então, quando é assim, vai que vai, né? Vou tirar esse pedacinho que tá estragadinha. É, ontem à noite, eu tava fazendo. Tem um segredo muito legal, vou falar agora e depois eu repito. A cada 15 minutos de forno, eu vou lá, mexo, dou uma experimentadela e rego com mais um pouquinho de azeite. Então, a cada 15 minutinhos, eu ponho pra despertar e vou lá. Por quê? Assim ela não gruda. Assim você mexe ela. Ela fica por inteira. E você vê o ponto que você quer deixar. Dá pra deixar mais molinho, menos molinho, né? E é uma opção de comida saudável, né? E o mais legal que eu falei lá no estúdio é que ela dura um tempão na geladeira, sabe? É difícil de estragar, ela conserva bastante. Então, deu aquela fome, sabe? Chegou do trabalho e tá aquela fome e não tem nada pronta ainda? É ela que vai. Sabe quando você come um negócio que você até enjoa? Foi isso que aconteceu comigo. Aqui. Bom, agora vamos para os experimentões. Um de cada cor. Além de tudo, ela fica tão bonita, né? Porque ela é colorida. Também maiorzinho, porque como eu falei, ele também vai reduzir, tá, gente? Tudo vai reduzir. Então, pensa na quantidade, né? A hora que você fizer, que tiver esse monte, você fala, nossa, fiz muito. Não. Ele diminui. Diminui, diminui, diminui bem. A outra dica é você ter um azeite na sua casa. Um azeite bom, sabe? Um azeite de uma marca legal, porque influencia muito o gosto do azeite nessa receita aqui. Então, já foi. Agora faltou o amarelo. Que coisa, né? Tem uma faca aqui, ó. Excelente para eu usar. Deixa eu ver se eu me adapto. Aí, não me adapto, ó. Coisa, né? É costume. Eu gosto da de serrinha mesmo. Desculpa, chefe Giuseppe. Fica se remoendo quando ele vê essas receitas. Ele se remoi lá. Ele fala, meu Deus! O que você está fazendo, Mira? Com essa faca de serra. Ó, orgulho, hein? Orgulho. Cozinheira. Cozinheira. Chefe. Chefe. Manda receitinha aí pra gente. Manda o que você gosta de fazer na cozinha. O que você é bom, que nem eu falei agora. O que é bom? É o seu ovo frito que é bom? Tá valendo. Tá valendo. Bonito, né? Uma delícia, cheiro de pimentão, né? Eu adoro. Ai, cortou o dedo. Brincadeira. Brincadeira. Dá aquela espalhadela. Quem não gosta de pimentão, acha que pimentão fica forte? E fica mesmo, né? Vamos negar. Põe menos. Põe menos. Põe bem picadinho, piquititico. Que daí ele aparece um pouco menos. Eu, como gosto de pimentão, eu vou que vou. Depois, no próximo bloco, a gente vai temperar. Temperar. Vou te ensinar os outros segredinhos que tem pra você temperar. Que é aí que mora o negócio. Porque, por exemplo, berinjela. A berinjela é meio sem graça, né, gente? Se você não fizer um tempero legal, não vai ter jeito. Então, por enquanto, é isso, ó. Tá? Por enquanto, é isso. Tudo picadinho, tudo bonitinho. Nossa, ficou um grandão aqui no meio. Espera aí. Deixa eu ajudar ele. O que é que eu tô fazendo rápido, né, gente? Porque eu não tenho tempo. Mas aí, na sua casa, você capricha, entendeu? Faz mais bonitinho, né? Tá? Ó, daqui a pouco a gente volta pra temperar e experimentar. Lógico, né? SBT e você volta já, já. Tô de volta aqui do estúdio agora e, ó, quero ler o seu WhatsApp. Você que tá comentando aqui sobre o programa, mandando beijinho, abraço, aperto de mão. Vamos ver quem tá com a gente. Mari de Rio Preto, tudo bem, Mari? Como é que você está, querida? Oi, Mira, você está belíssima. Amo o seu programa. Não perco um. Beijos. Beijos, Mari. Que legal. Muito obrigada, viu? Beijo grande pra você. Margarete Ferreira, de Rio Preto. Oi, amiga. Se você quiser, te ensino um pudim muito simples e fácil, ok? Eu quero, Margarete. Pode mandar receita aí no WhatsApp. Muito obrigada, viu? Resolve esse meu trauma. Obrigada. Beijo. Nicole de Birigui, estamos ligadinhas em você. Beijos, Mira. Beijos, Nicole. Ai, que graça, gente. Beijo, linda. Ai, tão gostoso ver vocês. Cidinha, de Ribeirão dos Índios. Oi, Mira. Boa tarde. Estou aqui ligadinha no seu programa. O prato que eu faço aqui em casa, que todos adoram, é lasanha. Ai, Cidinha. Qualquer dia eu vou aí comer uma lasanha com você e com a sua família. Ai, que delícia. Adoro. Um beijo. Maria Cecília, de Arassatuba. Mira, um abraço. Estamos amando suas receitas. Ai, que bom, Maria Cecília. Porque não tem outro jeito mesmo, viu? Porque é isso aí que eu sei fazer. Vamos ver quem mais? Um beijo pra você. Juliana Brito. Oi, Mira. Bom dia. É a primeira vez que estou te assistindo à receita. Estou amando. Amo coisas com berinjela. Ai, que delícia, Juliana. Bem-vinda, querida. Toda semana tem receitinha aqui com a gente, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Pode continuar mandando o ato aí, que a gente vai lendo durante o programa. Quero falar com você agora do Saúde Cap, que está chegando. E olha só quanto prêmio bacana que tem essa semana. Sabe por quê? É o especial Dia das Mães, com dupla chance de ganhar. Gente, olha só. No primeiro prêmio tem 20 mil reais. No segundo, 30 mil reais. No terceiro, 50 mil reais. E no quarto e grande sorteio tem meio milhão, 500 mil pra você concorrer. E ainda o giro da sorte, viu? Que está maior ainda, com 50 chances de ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece no SBT, dia 9 de maio, Dia das Mães. Lembre-se de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor. E boa sorte pra você. E olha, a gente estava falando aí, né? Agora há pouquinho, assunto sério, sobre os testes nos nossos bichinhos, né, queridos? E a gente já entendeu um pouquinho como é que funciona. Agora, a gente vai conversar com a Tayanara Murari de Carvalho, que é nutricionista vegana. E ela vai explicar pra gente, a gente vai entender melhor o que significa quando um produto é vegano. Você já viu aí no mercado, produto vegano, né? E quando que ele é cruelty free. Quer dizer, livre de crueldade. E como é que a gente faz pra escolher, né, na hora da compra, pra gente dar preferência pras marcas cosméticas e também de limpeza que não testam em animais. Vamos ver. O vídeo que viralizou na internet do Coelho Ralph fez muitas pessoas repensarem sobre a crueldade animal e também os testes, né, feitos em animais, produtos que têm uma matéria-prima orgânica, né? E por isso que eu vou conversar com a Tayanara Murari de Carvalho, que é nutricionista vegana, que vai nos explicar melhor sobre essa situação. Primeiro de tudo, Tayanara, eu gostaria de perguntar sobre qual que seria a diferença de um produto vegano e um produto cruelty free, né, que a gente consegue encontrar em alguns cosméticos, principalmente importados na internet, a gente vê bastante. Qual que seria a diferença entre eles? Sim, um produto vegano é aquele que não tem ingrediente de origem animal na sua composição e também ele não vai ter exploração de animais, de animais não humanos, no seu processo de produção. Enquanto que um produto que leva o selo cruelty free, ou seja, livre de crueldade, ele precisa seguir algumas diretrizes. Por exemplo, ele não pode testar em animais, ele não pode contar matéria-prima de fornecedores que testam em animais e também não pode terceirizar esses testes. E ele também não pode, essa empresa não pode vender para países que têm leis que obrigam fazer testes em animais, como por exemplo, na China continental. Um adendo que eu quero fazer aqui é que o selo de cruelty free, ou seja, o selo do produto que é livre de crueldade animal, ele não necessariamente é totalmente livre de crueldade animal, porque a gente precisa se atentar na lista de ingredientes e ver se tem ingrediente de origem animal na sua composição ou não. Porque se aquele produto tem ingrediente de origem animal na sua composição, ele acaba passando por um processo de exploração de animais ali e ele não é totalmente livre de crueldade animal. E onde que aparecem essas informações? É no rótulo do produto? A gente pesquisa na internet. Como que a gente faz para encontrar quais são os produtos que testam em animais e quais que não têm essa crueldade? Normalmente a gente encontra o selo na frente do produto, na embalagem, logo na frente está ali visível, porque também é algo assim voltado para o marketing do produto e para a empresa, então as empresas querem que a gente veja esse produto. Quando a gente vira o produto, olhando para trás dele, a gente encontra a lista de ingredientes, onde a gente pode checar essas informações e normalmente atrás tem de novo a informação que ele é livre de crueldade animal. E aí a gente pode verificar essas informações, saber sobre essas empresas através de grupos, pelas mídias sociais, então a gente encontra perfis com essas informações, a gente hoje encontra grupos no Facebook também com listas, informações a respeito desses produtos e algumas dicas aqui eu posso dar para a pessoa poder se atentar na hora de comprar o produto no supermercado. É olhar para a embalagem e procurar o selo, olhar para a lista de ingredientes e, se possível, pesquisar sobre a empresa e sobre a marca, sobre o produto em si. Hoje, cada vez mais a gente percebe esse aumento na consciência da população, no senso crítico da população para buscar essas informações. Tainara, eu gostaria que você comentasse um pouco qual foi a sua percepção ao ver esse vídeo do coelho Ralph, porque essa é uma questão muito importante de ser repensada, né? Sim, foi um vídeo que eu acho que ele tem um papel de chocar, de mostrar o que acontece, né, nesse setor, na indústria, quando ocorrem testes em animais e ele pode fazer com que as pessoas repensem o próprio consumo e eu acho que existem dois caminhos, né, quando a pessoa repensa. Ou ela muda os hábitos imediatamente ou mesmo ela reflete sobre aquilo e, aos poucos, ela vai tentando deixar de consumir o que costumava consumir, que tinha crueldade animal naquele produto. E um outro viés é a pessoa se atentar àquilo, refletir, às vezes pensar de forma empática na dor e no sofrimento que testes em animais causam nesses animais, mas, por algum motivo, elas acabam não mudando os seus hábitos, né? Então, eu acho que existem esses caminhos, assim, quando a gente vê um vídeo desses, eu acho que a gente se depara com isso. Muito obrigado por conversar com a gente. Muito obrigada. Tainara, obrigada, viu? Desculpa, eu falei seu nome errado naquela hora, né? Tainara, legal isso daí que você falou, pra gente poder refletir um pouco mais, né? Eu acho que temas como esse são bons porque eles sempre existiram, mas eles sempre ficaram debaixo do pano, né? Dentro da gaveta, né? Agora, quando criam vídeos como esse daí do Coelhinho Ralph, todo mundo fica sabendo, todo mundo presta atenção. Tem gente que nunca nem pensou nisso, agora tá pensando. Então, quando fica em voga, é mais legal porque todo mundo pode tentar fazer alguma coisa, seja não comprar, seja fazer uma escolha melhor, seja quem trabalha no meio encontrar uma solução pra que tenha menos crueldade, né? Vamos torcer pra que isso aconteça mesmo. Mudar de assunto? Você tem criança aí em casa? Sobrinho, afilhado, filho, priminho. Então, presta muita atenção nesse recadinho da Face Kids porque eles estão chegando e com novidade, viu, gente? Atendendo a muitos pedidos, a Face Kids está com a sua unidade física aqui em Rio Preto e as crianças poderão fazer aulas de alfabetização presenciais com todo conforto e segurança. Aulas de português, de matemática pra crianças a partir dos 4 anos de idade, tá? As vagas são limitadas, as inscrições estão abertas, então aproveite e inscreva seu filho já. Anota aí o telefone, ó, 17-988-29-3957. 17-988-29-3957, tá aqui embaixo, ó. E fazendo a matrícula, você ganha esse kit aqui da Face Kids que é muito legal. Então, liga agora pra eles, peça informações aí sobre o curso de alfabetização e matricule seu filho, não perca tempo não e não perca a vaga, né? 17-988-29-3957. E se você falou, mira, que legal, fiquei interessado, mas eu quero adquirir só o kit, né? Tô cansada aí de ficar procurando atividade pra criançada na internet, então você tem que aproveitar a promoção que eu vou te falar. Eles são voltados pra crianças de 2 a 10 anos, tem um conteúdo bem legal, de alto nível, progressivo, com foco em português e matemática. Então, você compra conforme a faixa etária da criança, tá? E você também pede pelo WhatsApp, 17-988-29-3957. Os 50 primeiros que fizerem o pedido agora, hoje, vão ganhar esse dadinho aqui de brinde, viu? E mais brinde surpresa. O kit é completo, vem com livro de atividades de português, de matemática, de histórias infantis, um livro de personagens, jogos de quebra-cabeça, giz de cera e as atividades interativas. Todo esse kit aqui por apenas 4,99... Perdão. Todo esse kit por apenas 10 parcelas de 4,99 no cartão ou à vista no boleto, tá bom? Então, entrega em toda a região, frete grátis pra Rio Preto, gente, apenas 10 de 4,99. É barato demais, né? Pra tudo isso aqui, ó, os 50 primeiros que ligarem vão ganhar o dadinho de brinde, tá bom? Então, anota aí, 17-988-29-3957. Peça já, compre o kit e ganhe o dadinho, combinado? Face Kids treinando vencedores para o futuro. Aproveite. E no próximo bloco eu vou finalizar a receita. Não sai daí não, viu? O cheiro de cebola. Já voltei, gente. Eu uso todos os dias aqui no programa Semi Joias da Fernanda Mazieiro. Quero mostrar pra vocês esse baita colar que eu tô hoje. Olha que coisa mais linda, gente. Todas as peças têm garantia. Você pode revender, pode ganhar uma grana, tá? E com certeza você vai gostar. Entre em contato com eles no WhatsApp que tá aqui embaixo. Conheça todas as peças pelo Instagram. Vai lá, arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias pra você ver tudo que tem. É uma mais linda que a outra. Outra tem grandão assim, mas também tem aqueles bem delicadinhos, sabe? E pra revender é uma boa. Aproveita Fernanda Mazieiro Semi Joias, tá bom? Vai lá. E ó, tem SPK também. Pra quem mora em Arassatuba, pra quem mora em Presidente Prudente, toda a região. Aqui, ó. E olha, aproveita porque é o especial Dia das Mães com dupla chance de ganhar, viu? Olha só os prêmios. Primeiro são 20 mil, no segundo 30 mil, no terceiro 50 mil reais. E no quarto e grande sorteio tem meio milhão. Gente, 500 mil reais pra você concorrer. E o Giro da Sorte, que está maior ainda, com 50 chances de ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 9 de maio, Dia das Mães. Então, não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte pra você aí de casa, tá bom? Vamos ver quem que tá mandando WhatsApp pra gente. Um beijinho pra vocês, todos que estão aí em casa. Rosa Maria de Arassatuba. Oi, Mira. Antes eu tinha dificuldade de fazer pudim também. Olha lá. Depois aprendi a fazer na panela de pressão. O quê? É muito fácil e rápido. Fica uma delícia. Ai, Rosa Maria. O quê? Pode mandar receita pra mim, por favor. Nossa, que pudim bonito. Nunca na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Tudo está telado. O açúcar queima. Vixe, obrigada, Rosa. Parabéns, viu? Marina de Guararapes. Oi, Mira. Estou amando suas receitas. Não perca o seu programa. Manda um beijo pra minha filha Bianca. Agora, Marina, um beijo pra você e um beijo pra Bianquinha também, viu? Gracinha. Olha lá, que bom que você tá gostando das receitas. Muito bom, muito bom. Muito gostoso, né? E olha, gente, já que hoje é dia de falar de bichinho, que tal, que tal você abrir esse seu coração aí e adotar um gatinho? É, tem gatinho pra adoção, viu? Olha só. Olha essas fofuras que foram resgatadas por uma protetora de animais aqui de Rio Preto. Estão disponíveis pra adoção. E se você quiser levar um deles pra casa, é só entrar em contato pelo telefone 17, 9, 9129, 9763. Ou pelo Instagram. Eloá Adote Gatinhos. Agora, vamos ver essas fofuras? Olha essa fêmea. Ela tem um ano e já tá castrada. Olha que cor linda. Ah, meu Deus, não tem como não querer levar pra casa. Essa daí tem oito meses e também é castrada. Olha essa morceguinha. Na verdade é uma gatinha preta, mas não lembra o morceguinho mesmo? E esse bebezinho de 45 dias. E também tem esse outro machinho de 70 dias, também pretinho. Então, reforçando. Se você ficou interessado em adotar um desses gatinhos, é só entrar em contato pelo telefone 17, 9, 9129, 9763. Ou pelo Instagram. Eloá Adote Gatinhos. Que tal, hein? Um gatinho na sua vida. Hã? É, esse mesmo, né? Pode ser agora. Liga pra Eloá, gente. Tem tanto gatinho lá pra ser adotado, né? Tanta gente prefere comprar animal, mas tem tanto bichinho abandonado por aí, né? Quem sabe é a vez deles. Vamos voltar pro nosso escabeche? Já passei o álcool nas mãos, já estou higienizadinha. Agora eu não vou pôr a luva, não, porque eu vou mexer nos temperinhos. Olha aqui. Bom, retomando. O que tem aqui dentro desse pirex? A berinjela. Cortadinha. Quem perdeu, né? Começou agora aí. Eu espetei você, ó. Cortadinha aí em quadradinhos grandinhos. E três pimentões. Um vermelho, um amarelo e um verde, tá? Depois a gente vai fazer uma mistureba de todos eles. Aí você vai pôr agora a cebola. Eu gosto, eu te falei. Eu gosto de... Você tá vendo que tá meio que proporcional aqui, ó? Então, com a cebola eu faço a mesma coisa. Se você achar que tem muito, você põe menos. Se você achar que tem menos... Ah, amo cebola. Mira, amo cebola. Taca cebola, então. Esse cabeche é seu. Pode fazer. Aqui, olha, nós temos duas grandes, tá? Mas eu acho que eu não vou colocar tudo, não. Eu acho que é muito. Vamos dar uma olhada. Apesar de que cebola é uma delícia, né, gente? A hora que mistura com o azeite no fundo do pote... Ah, tá bom, ó. Essa cebola é pra caramba aí. Agora nós vamos cortar o alho. Eu gosto também, porque esse alho ele vai cozinhar, né, gente? Então, eu gosto dele pedaçudo. Eu gosto de sentir. Gosto de sentir... Esse alho no descabeche. Porque ele não vai ficar ardido, tá? Ai, não gosto de alho, Mira. Não põe. Só cebola. Aí você que sabe, tá? Se quiser pôr alho, pôr ó. Tem gente que põe, muita gente, aliás. Uva passa, né? É que eu detesto uva passa na comida. Então, eu não ponho. Mas pode pôr, se você curtir também, fica bom. Mas daí eu acho que a uva passa, você vai ter que pôr depois, né? Acho que é só depois da... Dele já pronto. Pronto. Hum, delícia. Fome? Vocês já almoçaram? Me contem. Conversem comigo. Manda o WhatsApp. Pra tia Mira. Pra tia Mira. Tanta coisa legal ainda. Amanhã é sexta. Não acabou a semana. Joga o alho. Ok. Tá bem distribuidinho agora, né? Cheiro verde. Lindo e colorido, né, gente? Linda e colorida como a vida deve ser. Como a vida deve ser. A vida deve ser assim. Um escabeche. Gostoso, gostosa, saborosa, colorida. O que mais? O que mais? Me ajuda, hein? Bom, agora vem o segredo. Sal. Depois. Isso que eu falei, você vai acertando depois, tá? Pimentinha do reino. Se você quiser, pode ser pimenta calabresa também. Coloca pouco nesse momento aqui. Por quê? Como eu te falei, depois no forno, você vai tirar e experimentar a cada 15 minutos. Aí você vai acertando, tá? Seguinte, ó. Tem esse temperinho aqui. Tá sem marca aqui, né? Porque a gente não fala marca. Mas é um temperinho pronto. Muita gente gosta de pôr na pipoca. Ele é muito gostosinho e ele não tem muito sal, tá, gente? Então não se assuste com o tanto que eu vou pôr aqui, porque ele não salga. Salga um pouquinho. Por isso que você tem que ir com parcimônia no sal. Mas pode colocar ele, porque é ele que vai dar o tchan no seu escabeche. Essa é a única parte que não é tão saudável, ok? Azeite de uma marca legal aí. Também é o tchan do negócio, o azeite, né, gente? Porque ele não vai ter que grudar esse negócio todo aqui, né? Hum, delícia, né? Ai, ai, ai. Eu gosto do escabeche, gente, só com... Com torrada, com bolachinha, que nem tá aqui, sabe? Mas a maioria das pessoas gosta pra comer com comida mesmo, com arroz e tudo mais, né? Então, tanto faz. Aí a gente vai misturar tudo isso. Domingão você vai fazer, né? É almoço de domingo, é cara de almoço de domingo. Hum! Tá todo mundo gostando. Ó, por exemplo, que nem... Pra você entender o que eu te falei do olhômetro. Se você olhar aqui, o que que tem menos? Vermelho. Certo? Aí eu pôria mais meio pimentão vermelho. Pra ficar tudo mais ou menos da mesma cor, tá? Tudo da mesma cor e a mesma quantidade. Tá? Tá bonito, né? Outra coisa aqui, pode pôr azeitona, uva passa pra quem gosta pode pôr também, eu detesto. Ó, outra dica é o seguinte, na hora que você estiver mexendo, você vai perceber que tem uns pedaços que nesse aqui, ó, ó, ficam secos. Tá vendo que tá seco aqui? Ele não tá brilhante, bonito. Então aí, ó, dá-lhe azeite. A azeite, você tem que tuxar mesmo. É ele que vai fazer esse cozimento ficar gostoso, entendeu? Então vai que vai. Mistura mais um pouco. Aí, alinha tudo. Alinhou bonitinho, ó. Ó. Se você tá achando os pedaços grosseiros, eu até achei hoje também, que eu acho que eu contei com pressa, aqui no programa, pode ser um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor que isso aqui. Um pouquinho menor. A gente tem aqui na TV o forninho elétrico, mas ele pode ser feito no forno a gás também, tá, gente? Você só tem que ficar de olho naquilo que eu te falei. A cada 15 minutinhos, 20, pode ser 20. Você vai lá, vai mexer, vai revirar tudo de novo, que nem eu fiz agora, desgrudado, fundinho, se tiver. Faltou azeite, pode pôr mais azeite. Faltou mais tempero, pode. Vai acertando, tá? Aos pouquinhos. Papel alumínio. Você vai ver que ela vai cozinhar, você vai ver que ela vai soltar água. Tá? Por isso que é importante vir dar essas mexidinhas. Se você esquecer de mexer, não vai dar certo. Justa atenção, né? Então, dá essas mexidinhas. Assim. Então, eu falei no primeiro bloco que lá em casa, ontem, num forno elétrico como esse, pré-aquecido, 180 graus, ele ficou em torno de uma hora e meia. Então, por isso que eu falei. Bota pra despertar o seu relógio aí de 20 em 20 pra você dar uma olhada. Achou que tá legal? Tem forno mais forte, né? Forno mais fraco. Achou que tá legal? Você já pode tirar. Agora, se você achou que ainda falta, mexe, acerta os temperos, rega mais um pouquinho e põe de volta mais 20, tá? Quem acha que esse programa aqui tem que ficar a tarde inteira no ar? Eu acho que tem que ficar a tarde inteira no ar. Vocês não acham, gente? Tem que tirar a tarde pra ficar comigo. Entendeu? Faz o seguinte. Né? Já pensou? Já pensou começar meio dia, acabar quatro da tarde? O que a gente não ia fazer de receita? Os produtores aqui já estão tudo morrendo já, tudo caindo. Ah, você não tem noção do perfume que vai ficar a sua casa com essa receita. É uma delícia. Então tá, fechado. 180, já tá tudo certinho aqui. Ok. Vou botar aqui um pouquinho. Tá, então é isso que eu te falei. Cada 20 minutos, vem, tira, mexe, rega, acerta o sal. Ai, Mira, que trabalho. Não é não. Vai fazer suas coisas, a cada 20 você vem dar uma zoiadinha nele pra ver se tá legal. Combinado? E ó, no próximo bloco, o que a gente vai fazer? Lógico que a gente vai experimentar, né? Porque eu já trouxe um pronto de casa ontem pra gente ver como fica ele no final. Combinado? Então eu volto já já, um rápido intervalo. Espera aí! Tchau! Tchau! Voltei! Eu tenho um recadinho pra você. Olha, Medicina agora é em Dracena. Gente, presta atenção porque as inscrições estão abertas pro vestibular de inverno Enem, pro curso de Medicina da Unifadra Fundec de Dracena. O vestibular de Medicina é reserva de vagas pra 2022. São 45 vagas, então é uma ótima oportunidade pra você que quer estudar Medicina numa das principais fundações educacionais do Estado de São Paulo, a Fundec de Dracena. Faça Medicina na Unifadra Fundec de Dracena. Inovação e tecnologia na formação médica e corpo docente altamente qualificado. Dracena, gente, é uma cidade especial, uma das mais seguras do Estado de São Paulo, com uma ótima infraestrutura, uma cidade acolhedora e que está preparada pra receber os vestibulandos de todo o país do curso de Medicina. Então você já sabe, vestibular de Medicina pela nota do Enem. Acesse agora vunesp.com.br ou ligue no 1838219008. Unifadra Dracena, construindo o seu futuro. Aproveite. E olha, agora imagem de escabeche na sua tela e eu vou correr pra cozinha pra falar com você aí, pra experimentar esse escabeche, pra ver se eu acertei nesse tempero aí. Porque eu não sei se eu acertei não, né? Porque eu fui fazendo meio correndo aqui, né, gente? Mas, Max, tá aí esses escabeche lindos. Essas torradinhas foram feitas agora há pouco pela Ana e estão aqui, prontinhas. Cheguei! 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 Foi muito rápido aqui dar aquele bloco pra esse, então nem vou mexer no que tá no forno, tá, gente? Nem vou mexer no que tá ali no forno, porque ele deve tá do mesmo jeito. Aquilo que eu falei, ele vai soltar uma aguinha, vai fazer um liquidinho, tira, dá aquela mexida boa, vai chegar uma hora que ela vai secar bastante e vai ficar assim. Oh, meu Deus do céu! Olha, não falei que a vida tem que ser assim? Olha que coisa mais linda! Quem gosta de berinjela é um prato cheio, né? Eu achei, até falei no meu story ontem, que eu achei que tinha que reduzir um pouquinho mais, tá? Eu acho que eu teria que ter deixado mais uns 20 minutinhos no forno, pra ela ficar bem mais murchinha, né, murchinha. Se você cortar pequenininho, bem pequenininho, ele vai virar um patê, tá? Porque ele vai se desconstruir inteirinho. Se você cortar um pouco menor do que esse daqui que eu cortei agora, ele vai virar isso daqui, mas um pouquinho mais delicadinho, né? Mas tá aqui, ó, pode ver que a cebola quase some. Você lembra os pedações de cebola que eu cortei? Ó aqui como elas ficam, ó. Tá? Cebola quase some e está aqui. E agora chegou a hora boa, né? A hora que a gente merece, a hora do almoço. 1h23, o apresentador está ao vivo e vai experimentar nesta torradela. Uau! Música sensual! Que agora eu vou experimentar a vida. Uuuuh! Como é que a gente come uma berinjela sensualmente? Não dá, gente. Também eu peguei um pedacico, né? Até agora, hein? Música Beijo pra você. Aproveite a vida e até amanhã. Música Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.